Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Saudade de compartilhar aqui meu dia com vocês, vocês me pedem tanto. E tô aqui, gente, ó, preparando um cafezinho só pra mim. Né? Chato, né? Quando a gente tá sozinha. Eu adoro ficar sozinha. Eu gosto, mas às vezes, né? É chato, né? Ficar sozinha o tempo inteiro. Bastante tempo assim, né? Vou preparar aqui meu cafezinho, tomar meu café e começar a organizar a minha casa. Então, pra quem tá com saudade aí da minha rotina, continue aí assistindo. Vocês adoram assistir aí a minha rotina, né? Aqui em casa. Então, hoje, eu vou começar a dar uma organizada na casa. E aí, claro, vou mostrar pra vocês. Então, vambora lá. Eu ia fazer um cafezinho. Eu ia colocar esse nesse café. Mas acho que eu vou fazer, gente, um cafezinho... É... Um café expresso. Eu esqueci de ligar a máquina. Vou deixar ela... Gente, isso aqui eu tô tomando. Eu tô tendo tanta azia à noite. Ai, aí eu deixei até aqui. Aí eu vou fazer um cafezinho expresso pra mim. Olha, uma dica. Pra quem tem essas máquinas, olha, eu tenho a máquina Três Curações e tenho a Nespresso. Hoje eu vou fazer a Nespresso. Eu sempre gosto de limpar ela antes de usar. Porque já tem uns dias que eu não uso. Então, eu sempre... Deixo... Deixo sair um pouquinho de água quente, sabe? Pra poder limpar. Antes de tirar o meu café. Quando eu vejo que a água tá limpinha... Vou colocar a cápsula aqui. Ai... Vamos lá. Ai, um cafezinho expresso de manhã, né, minha gente? Vou tomar umas gotinhas de adoçante. Pronto. Cafezinho... Ai, cheiro de café. Aquece a alma da gente, né? Pronto. Agora eu vou... Colocar aqui. Ai, vou passar um requeijão. Vou colocar um queijinho nessas duas torradas. É o que eu tenho que tomar do café, gente. Olha, prontinho. Gosto de tomar meu café da manhã, como vocês sabem, aqui na minha varanda. Gosto de tomar aqui, pra olhar minhas plantinhas. Ver meus... Meus cactos. Gente, engraçado. Esse cacto aqui, ó. Ele deu uma caída. Engraçado. Ai, gente. Tá brotando. Olha isso daqui. Que gracinha. Eu não tinha visto. Olha, gente. Tá brotando. Ai, que lindo. Ai, que legal. Eu só dou certo pra criar cacto, gente. Que não precisa de água. Ai, meu Deus. Que legal. Olha, tá brotando. Ai, esse aqui, né? Aquele cacto de mandacaru. Também tá aqui. Eu coloco ele no chão. Ele dá umas florzinhas aqui em cima. Mas até hoje, nada. Bom, vamos tomar um cafezinho. Delícia. Hoje o tempo tá nublado por aqui, ó. O tempo tá estranho. Ontem deu uma chuvinha, uma garoa. Mas o tempo tá meio assim. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, but once the healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick-tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figure pudding. Oh, bring us a figure pudding. Oh, bring us a figure pudding. And a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings. Here we have my trip. Now on. Lookitiative. This year I didn't have anything new technique são diferentes. Ah, comprei uma árvore que ainda vai chegar. É um pinheirozinho de madeira. Agora aqui eu vou dar uma organizada, porque a gente vai botando tudo aqui, né? Chega da rua, é bolsa que a gente coloca, né? Aqui eu tirei aquela bombonier dali pra poder colocar a chave de carro, máscara, que essa máscara eu vou lavar. Tudo assim, né? Presente que eu ganhei da cunhada, fone de ouvido, cartão de flores que eu ganhei de aniversário, olha, gente, pomada, tudo a gente vai colocando aqui. Agora eu vou dar uma organizada aqui e tirar o pó e pronto. A sala já tá arrumadinha. São quase três horas da tarde agora e me deu fome. Acabou de chegar meu almoço. Eu pedi um almoço, porque ai, gente, é difícil cozinhar só pra gente. Não tô fazendo propaganda da Chime Box, não. Mas eu adoro a comidinha de lá. Fiz uma mesinha pra mim, que eu mereço, né? Apesar de estar sozinha. Mostrar pra vocês o que eu pedi, ó. Foi um box. Ele é... Na verdade é meio, né? Mas ele tem bastante comida, gente. Eu nem como isso. Mas ele é pequeno, sabe? Ele não é do grande e do executivo, não. E aí eu vou comer só um pouquinho. Esse arroz é um arroz que é uma delícia. Tem um ovinho. Muito bom. E esse frango é um frango com molho de gengibre. O frango se chama... É um frango crispe. Mas ele é feito com molho de gengibre. Ele é muito gostoso. Eu, na verdade, eu queria carne, mas carne é... Só tinha, assim, o executivo. E aí vem... É muito pra mim, sabe? Aí eu gosto até de colocar uma batata palha. E aí eu comer com uma salada. E pronto, ó. Esse vai ser meu almoço. Eu vou falar a verdade. São quase três horas, mas eu nem tô com fome. Mas eu vou comer porque... Tá na hora, né, minha gente? Todo pedido que você faz nesse restaurante vem com um biscoitinho, ó. Biscoito da sorte. E aí, ó, sempre, ó, celebre o biscoito e leia a mensagem. Sempre tem uma mensagem aqui. Vamos ver qual mensagem que a gente vai... Vamos ver qual mensagem a gente vai ter aqui, ó. O biscoitinho vem assim, ó. Tá vendo a... A mensagem aqui dentro? Aí você quebra ele ao meio. Ai, meu Deus. Vou fazer uma sujeira aqui. Peraí que eu vou colocar aqui. E aí a gente pega a mensagem. Vamos ver. Deixa eu ler aqui pra vocês. Ahn... Ih, tá desfocado. Conter um momento de raiva pode prevenir um dia de tristeza. Olha que legal. Sabedoria, né? Peraí. Ó. Gente, agora focou. Conter um momento de raiva pode prevenir um dia de tristeza. Muita sabedoria isso aqui, né? Às vezes a gente tem... Ficar com raiva de alguém ou de alguma coisa. É só ter paciência que a raiva passa e a tristeza vai embora. Tô aqui, minha gente, assistindo a minha série preferida. Tá um pouco escuro aqui, mas eu vou acender a luz. Eu tô aqui... Tô aqui... É... Ai, gente, essa série é muito boa. É... O Renascimento de Arturo. Já falei com vocês no Instagram sobre ela. É bem legal. Olha a minha árvore, assim, no escuro, como fica bonita. Gente, mas é maravilhosa essa série. Muito boa. Aí eu tô... Gente, fico horas assistindo aqui. É muito boa. Bom, gente, queria finalizar, então, esse vídeo. Eu já tomei banho, já tô aqui espalhada no sofá. As coisas... Minhas almofadas, relaxada. E vou terminar aí de assistir a série e editar esse vídeo também. Né? Queria deixar um beijo pra todo mundo, gente. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.